2 de junho de 2023, mais um vídeo para o canal, mostrando para vocês as particularidades do Cerrado do Brasil, Centro-Oeste do Brasil. Educação Ambiental, Polícia Militar do Goiás, olha aí. Preserva o meio ambiente preservando vidas. Está aí, está mandando uma bandeira, falando sobre ele. Mão pelada, olha a sua especificação, o animal da Paula Silvestre, o furão, ali o tatu beba. Então isso aí, está sendo a exposição que está iniciando hoje aqui no Águas Lindo da Shopping. Aí, tatu, uma exposição e uma educação ambiental feita pela Polícia Militar do Goiás. Essa época, agora a época das queimadas, com certeza vai aparecer muitos animais a sair fugindo da mata, queimando. E o período seco aqui na região Centro-Oeste do Brasil, não vai aparecer muito. O Quati, olha aí. Quem quiser é só vir aqui na Águas Lindo da Shopping, na BR-070. Região Mansões Centro-Oeste, ver, participar, conhecer alguns animais silvestres. Com exclusividade aí, mostrando para vocês aí, olha. Olha, Jaguar Tirica. Isso aqui é exclusivo aqui, eu mostrando para vocês direto do Águas Lindo da Shopping. Com apoio da Polícia Ambiental do Goiás. Aí para vocês, olha. E olha, aqui você me presente fazendo vídeo para o canal. Tem até uma jiboia aqui. Pequena, mas tem. Não é aquela da Amazônia, grande. 4 metros, 3 metros, mas é uma do Centro-Oeste do Brasil. Jacarei Açú, Capivara. Esse é o vídeo para vocês hoje, dia 2 de junho de 2023. Tchau. 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 Tchau.